Olá galera do canal Palpites Esportes Galera para esta terça-feira dia 17 de setembro de 2024 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei algumas possíveis zebras E no final do vídeo eu vou deixar dois bilhetes prontos Então antes de mais nada peço a você que se não estiver inscrito no canal já se inscreva Ative também o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo assim que ele for postado E peço também galera que deixe o seu like porque me fortalece demais E agora sem mais delongas vamos dar início com os palpites para esta terça-feira Vamos começar lá pela República Tcheca Chance Liga Jogo entre Vitória Pilsen contra Sigma A partida começa ao meio dia Aqui nesse confronto o favorito é o time do Vitória Pilsen Porque esse time galera jogando em casa ele tem um bom retrospecto Nos últimos 5 jogos dele em casa ele tem um empate e 4 vitórias consecutivas E vale lembrar galera que esse time do Vitória Pilsen Para quem não sabe é um dos melhores times lá da República Tcheca Tá certo? Na classificação o time está muito bem é o terceiro colocado O Sigma até está bem na classificação é o quinto colocado Mas o confronto é na casa do Vitória Pilsen E ele é um time muito mais qualificado tecnicamente Então eu não vejo uma melhor opção A não ser Vitória Pilsen para vencer casa Pagando ponto 40 e 4 A opção mais arriscada é a partida acima de 2 gols e meio Pagando ponto 62 E um possível placar exato 3 a 1 Para o Vitória Pilsen Pulamos agora para a Liga dos Campeões Fase da Liga Jogo entre Juventus da Itália contra PSV da Holanda A partida começa 1h45 da tarde Aqui nesse confronto a gente tem a Juventus levando uma certa vantagem Porque apresenta um melhor time em relação ao PSV Mas eu não vou confiar não galera Porque o PSV é um bom time também E está em grande fase o PSV Ele vem de 5 vitórias consecutivas Na minha opinião Aqui é uma partida ótima Para a gente assistir gols dos dois lados Ou seja, ambas equipes marcam Na minha opinião Esse jogo bate ambas marcam Porque a Juventus joga ao lado de sua torcida Vai partir para cima do PSV Vai dar espaço E é um grande time o PSV Então na minha opinião bate ambas marcam nesse jogo Então melhor opção Ambas equipes marcam Pagando ponto 75 Opção mais arriscada Se você quiser confiar Você pega a vitória da Juventus Pagando ponto 75 E um possível placarizado para essa partida 2x1 para Juventus Pulamos agora para o Young Boys Da Suíça contra o Aston Villa Da Inglaterra A partida começa a 1h45 da tarde O Young Boys Nos últimos 5 jogos Ele tem 4 vitórias e 1 empate O Aston Villa De 5 jogos ele perdeu 3 No caso ele ganhou 3 e perdeu 2 E já soma 2 vitórias consecutivas No meu ponto de vista Aqui é mais um jogo Para ambas marcas O Aston Villa Ele tem um melhor time Comparando com o time do Young Boys Mas esse time do Young Boys Jogando lá na Suíça É um time muito forte Costuma dar trabalho Jogando em casa Esse time do Young Boys E como o Aston Villa É o favorito E vai jogar fora de casa Acredito muito Que sai gols Dos dois lados Então melhor opção Ambas equipes marcam Na partida Pagando 0.53 Opção mais arriscada Aí se você quiser se arriscar Você pega a vitória do Aston Villa Pagando 0.65 E um possível placar exato 3x1 Para o Aston Villa Polamos agora para a Turquia Superliga Jogo entre Galatasaray Contra Gaziantep A partida começa as 2h Da tarde O Galatasaray galera Que nesse confronto É o favorito Para quem não sabe É um dos times mais fortes Lá da Turquia Na classificação Está ocupando a segunda colocação Se vencer Assuma a liderança provisória Do campeonato turco Vai pegar o Gaziantep Que é apenas o 14º colocado Jogando em casa O Galatasaray Tem um bom retrospecto 5 jogos em casa Ele perdeu 3 E ganhou 2 Mas foi a maioria amistosa Esses jogos aí Que está mostrando Que o Galatasaray Perdeu Está certo Então o ideal desse jogo Seria a vitória Do Galatasaray Mas a cotação Está bem baixa Então a gente coloca Na partida Para sair 3 gols ou mais Melhor opção Mais de 2 gols e meio Pagando 0.50 Opção mais arriscada Vitória do Galatasaray No primeiro tempo Pagando 0.67 E um possível placar exato 3x0 Para o Galatasaray Voltando lá Para a República Tcheca Chance Liga O jogo que vai começar Um pouco mais tarde Jogo entre Boleslav Contra Slavia Praga A partida começa Às 2h30 da tarde Na classificação O Slavia Praga Está ocupando A segunda posição Está na briga pelo título O time do Boleslav É o oitavo colocado Até está bem Na classificação Mas é um time Bem inferior Tecnicamente Para quem não sabe O Slavia Praga É um dos times Mais fortes Lá da República Tcheca Está certo E está em grande fase O Slavia Praga De 5 jogos Ele tem 4 vitórias E 1 derrota E lembrando Que no confronto direto Entre as duas equipes Só deu o Slavia Praga Como vocês podem Estar observando aí Então eu vou seguir O retrospecto Melhor opção Vitória Do Slavia Praga Pagando o ponto 48 Opção mais arriscada Ambas equipes marcas Pagando o ponto 80 E um possível placar exato 3x1 Para o Slavia Praga Pulamos agora Para a Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Anderlet Contra Genk A partida começa Às 3h da tarde Nesse confronto A melhor opção É o mercado De ambas marcas Porque eu prestei Bem atenção E a maioria dos jogos Do Anderlete É batendo ambas A maioria dos jogos Também do time Do Genk Do mesmo jeito Sempre que as duas equipes Se enfrentam A promessa é de muitos gols Vocês podem ver Que de 5 confrontos Que teve Entre as duas equipes Bateu ambas marcas Nos últimos 5 jogos Disputado Então eu vou seguir o retrospecto Então eu vou seguir o retrospecto Vou de melhor opção Ambas equipes marcas Pagando o ponto 50 e 7 A opção mais arriscada Vai ser empate anula A favor do Anderlete Que é o handicap zero Pagando ali 1 ponto 50 e 8 E um possível placar exato Para esse jogo 2x1 Para o Anderlete Voltando lá Para a Liga dos Campeões Fase da Liga Os jogos que vão começar Um pouco mais tarde Jogo entre Mila Da Itália Contra Liverpool Da Inglaterra A partida começa Às 4 horas Da tarde O Mila Nos últimos 5 jogos Ele empatou 2 Perdeu 1 E ganhou 2 O Liverpool Nos últimos 5 jogos Empatou 1 Ganhou 3 E perdeu 1 Tá certo No meu ponto de vista É uma partida ótima Para ambas marcas A gente sabe que o Liverpool É um time muito mais qualificado Tecnicamente Comparando com o Mila Mas é fora de casa O jogo é lá Na Itália Com a torcida do Mila Então não é um jogo Tão fácil para o Liverpool Na minha opinião Sai gol dos dois lados Acredito Acredito que bate Ambas marcas Nessa partida Então vou de melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando 1 ponto 50 e 3 Opção mais arriscada Se você quiser se arriscar Você pega Vitória do Liverpool Pagando ponto 90 e 1 Tá certo E um possível placar exato 2 a 1 Para o Liverpool Pulamos agora Para a Bayern de Munique Da Alemanha Contra Dinamo de Zagreb Da Croácia A partir do começo Às 4 horas Da tarde Aqui galera Não tem muito Que discutir não O Dinamo de Zagreb É um bom time Tá certo Tá numa sequência Até boa né De 5 jogos Ele só tem 2 derrotas Mas é um time bem fraco né Comparando com o Bayern de Munique Não dá pra gente comparar O Dinamo de Zagreb Com o Bayern de Munique E outra O confronto é lá Na Alemanha né Com a torcida Do Bayern de Munique O ideal dessa partida Seria a vitória Mas a cotação Ela tá bem baixa Então a gente coloca Nessa partida Pra sair 3 gols ou mais Melhor opção Mais De 2 gols e meio Pagando ponto 33 Se você achar Que ainda tá pagando baixo Esse acima de 2 gols e meio Você pode dar uma forçada né Colocando Mais de 3 gols e meio Pagando ponto 80 Pagando melhor E um possível placarizado Para essa partida Vai ser 5x1 Pro Bayern de Munique Pulamos agora Para Real Madrid Contra Estudica O Real Madrid Da Espanha E o Estudica Da Alemanha O Real Madrid Nos últimos 5 jogos Ele empatou 2 E ganhou 3 O Estudica Nos últimos 5 jogos Perdeu 1 Empatou 1 E ganhou 3 O time do Estudica Ele até tá jogando bem Não é um time tão ruim É um time até bom Mas Na minha opinião O Real Madrid É muito favorito Porque Apresenta melhores jogadores Com todo respeito Mas essa É a realidade É um time que tem ali Rodrigo Vinícius Júnior Valverde Tá certo E o confronto é lá No Santiago Bernabeu Com apoio da torcida Do Real Madrid Então eu não consigo ver Uma melhor opção aqui A não ser Vitória do Real Madrid Pagando 1.34 Opção mais arriscada A partida acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.40 E um possível placar exato 3x1 Para o Real Madrid Para finalizar agora Sporting de Portugal Contra Lille da França A partida começa Às 4 horas da tarde O Sporting Nos últimos 5 jogos Vem de 5 vitórias consecutivas Tá em grande fase O Lille Já vem de 3 derrotas Em seguida Tá certo Quem é o favorito Na minha opinião Aqui nessa partida É o Sporting Porque tá apresentando Um melhor futebol Tá certo Numa sequência muito boa E na minha opinião Agora vamos dar início Que não sabe o que é vencer E o Corinthians Ele tá perdendo Mas ele tá perdendo Jogando bem Ele não tá jogando mal E por que não O Corinthians Ele sendo zebra Ele não conseguir surpreender Fora Pagando bem Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra Lá pelo Brasileirão Série B O Brusque Para surpreender O novo Horizontino Pagando 6 Uma ótima zebra Galera O novo Horizontino No jogo contra o Botafogo Teve 3 jogadores expulsos Que eram titular Tá certo Já pode atrapalhar um pouco Esse confronto Para o novo Horizontino Porque querendo ou não Vai ser 3 jogadores reservas Que vão entrar No lugar E jogadores que foram Expulsos No jogo passado E o Brusque Briga na parte de baixo Da tabela Precisa urgentemente Vencer Porque ele é o 19º colocado E pode sim galera Surpreender fora Pagando bem Pagando ali nesse exato momento 6 Essa zebra aí Do Brusque Tá certo Próxima zebra É o Ituano Para surpreender o Havaí Pagando 5.50 Mais uma Zebra boa Porque Essa série B galera Tá dando muita zebra E o Havaí Ele já vem de 2 derrotas consecutivas O time do Ituano Já vem de 2 vitórias seguidas Surpreendeu recentemente O Mirasol Surpreendeu também A Ponte Preta E por que não O Ituano Não conseguiu surpreender O Havaí Pagando 5.50 Próxima zebra Lá pela Copa da Colômbia O Jaguares de Córdoba Para surpreender o Envigado Pagando 4 Mais uma zebra boa Vocês sabem Que jogos de Copa Costuma dar muita zebra As duas equipes Estão jogando mal Como vocês podem Tá observando aí E quem vai ser zebra Na partida É o time do Jaguares E por que não Ele não conseguir surpreender Pagando 4 O time zebra É o Deportivo Cali Para surpreender o Fortaleza Pagando 4.75 Mais uma zebra boa Vejam só a situação Das duas equipes Jogando mal As duas equipes E quem vai ser zebra No jogo É o Deportivo Cali E por que não Ele não surpreender Pagando 4.75 E um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessa zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Tá certo E é isso As zebras foram essas E agora vamos dar início Com os bilhetes prontos Desta terça-feira Vamos dar início Com o primeiro bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta terça-feira Foi a sua ótima tripla Que tem aí O Vitora Pilsen Para vencer casa Pagando 0.41 O Slavia Praga Para vencer fora Pagando 0.40 E 9 E o Real Madrid Para vencer casa Pagando 0.20 E 9 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Tá certo E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E agora vamos dar início Com o segundo E o último bilhete pronto Desta terça-feira Vamos agora Vamos agora dar início Com o segundo E o último bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta terça-feira Foi mais uma tripla Que tem aí O Sporting Para vencer casa Pagando 0.60 E 6 No jogo do Mila Contra o Liverpool Partida de ambas marcas Pagando 0.53 E no jogo do Bayern de Munique Contra o Dinamo Zagreb Partida acima De 12 gols e meio Pagando 0.30 Tá certo Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Tá certo E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Tá certo E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Tá certo E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus